Vai, cretino, mostra que tu tem valor, porra. Isso, faz eu cavalgar, potrão. Agora faz a vambolê, faz a vambolê, vai. Isso, isso, vai, sem rir, sem rir. Isso, muito bem. Olha aqui, eu olhando pra vocês dois me lembreram daquele filme, sabia? Amigos para sempre? Não, o gordo e o magro. Aqui, eu vim pegar os negócios aí do batizado. Ô, Graça, me diz uma coisa. O que você quer gastar dinheiro, essa dinheirada toda, com besteira? Ah, jogou minha bebida, porra. Eu só tava refrescando a garganta, Graça. Lâmbia aí, que ainda dá tempo. Para de palhaçada, porra. Eu vou fazer o negócio do batizado. Graça, agora falando sério. Já tá tudo organizado? Então, já organizei tudo. Eu vou fazer uma festa, nossa. Eu vou encontrar um pouco de Marília Mendonça, fazer um rastapé. Ela vai fazer um churrasco, botar um pouco de cerveja, vai ter vodka. Ih, peraí, Graça, peraí, peraí. Olha só. O que que é? Calculando aqui, eu acho que isso vai dar em torno de uns 200 reais. Porra, 200 reais? Tu quer me cobrar que sendo padrinho da minha filha, tu me pode fazer uma coisa com 200 reais? Tá, ó, na cara, ele tá puxado. Mas eu gosto de honrar com os meus compromissos. É, por isso que é honrar que tu tem no meio das pernas, apesar de ser pequeno, né? Ah. Olha aqui, outra coisa. Tu vai assinar o contrato? Não. Só depois do batizado. Ih, tu é brabo, eu, hein? Trai muito. Gente, trai tua mulher, porra. Vai ver aonde que ela tá agora? Tá ali? Não tá. Tá fazendo o quê? Traindo. Ah. Vem, sombra, vai. Ai, eu não consigo. Agacha, lava a minha calcinha. Coitado. Lava direito, hein, porra. Saiba que tem o negócio do carro aí. Nossa. Ah, que eu vou tomar esfreado. A Mariana tá explorando, coitada. Olha aqui. Vem cá, brilhante. Para de rir na minha frente, porra. Pode levantar pra descansar, sombra. Deixa eu te falar. Vai ser o seguinte. A gente vai aproveitar, fazer todo o macete. Você vai passar lá na casa deles. Você vai passar. Cinco horas, você vai marcar com o canário, o batizado. Aí depois, seis horas, você marca com o Pará. Sete horas, você marca com o Julio. Três batismo, três heranças. Faço uma palhaçada. Fala, fala. Eu quero colocar isso, entendeu? Por quê? Não desrespeitando aí o sacramento, mas três batismos? Três cerimônias? Sim, três venças. Qual que é o problema? E tu vai ter que ir. Tu vai ter que ir porque eu quero que seja um batismo inclusivo, então tem que ter sapatão. Oi, resolvi chegar mais cedo. Que saudade, hein? Ai, que bicha chata. O que você falou, Graça? Eu falei que eu tô com a bica solta. Porque eu tô com a incontinência. Eu tô falando aqui, ó. Tá pingando aqui, ó. O que eu faço com os presentes? Você pega isso aqui tudo, enfia no... Opa! Leva lá pra dentro do quarto. Vai lá. Vai, Maico. Vamos, amor. Eita, meu lindo, amor. Maico! Vamos! Aproveita! Tira o atraso. Ó, Sombra, cuida aqui da chubaquina, por favor. Já deixa ela aqui posicionada pra coisa da cerimônia, tá? Daqui a pouco a gente vai começar a distribuir... Ué, quem que deu o bolo pra ele já? Eu não fui. Não tô entendendo esse bolo agora? Não distribuí? Ué, peraí, mãe. Tá escutando esse barulho? Tem alguma coisa vibrando, não sou eu. Vibrando? Não é meu, não. É. Eita, porra, o meu vibrador. Deixei coisa... Ah, não é não. É o celular. Cara, você... Usa vibrador, bro, que nojo. Não, não, agora eu tô usando o celular, porque esses modernos fazem o mesmo voar. Gracinha. Cadê o padre? O padre, aqui, a mensagem dele, ó. Estou preso no engarrafamento Rocha Miranda. Gente, mas que demora é essa, pelo amor de Deus? Eu tenho que voltar pro bar. Voltar pro bar? Então, assina aqui, ó. Fecha o favor. Assina, volta lá, a gente coloca o homem no teu lugar. Não tem problema nenhum, só assinar. Não tem homem nenhum aqui, só tem o moacir. Ele não pode, ele é o pai. Aqui, ó. Marraia, é o homem. Então tá. E aí, pessoal? Já estão na cerimônia. Desculpa o atraso aí. Desculpa. Ó, cheguei pra batizar a minha filhada. É... Hum, filha, o que que tu fez? Que merda que tu fez? Pelo amor de Deus, Britney. Mãe, eu fiz tudo a gente. É que tu mandou. Tu mandou. Tu mandou cinco horas. Tu mandou com o caralho. Seis horas. Tu mandou com o pará. Sete horas. Tu mandou com o juro. Eu falei, todos juntos na reciclo para batizar a menina. Não pode ter atraso. Ô, pará. Que história é essa? Seu padrinho. Eu sou o padrinho da chubaquira. Não, não. Padrinho da chubaquira sou eu. Olha só. É melhor tu vazar, senão a chapa vai esquentar, irmão. Ó, tu tá sabendo que eu tô aqui com a arma carregada na cintura, né? Cuidado que ele tem chifre carregado, hein? Ô, gente, o que é isso? Suzu, suzu. O que é isso? Não, peraí. Deixa eu ver se eu tô entendendo. Vocês iam começar o batizado sem o padrinho, eu? Não, no seu caso tá mais pra madrinha, né? Não, o madrinho sou eu, hein? Respeito, pará. Respeito que a madrinha sou eu, tá bom? Madrinha, aí eu tô todo confuso agora. É, o que que tá acontecendo, hein? Não, não, não. Peraí, peraí. O padrinho sou eu. Olha aqui o contrato aqui, na minha mão. Hein? Isso é um contrato de doação. Tá transferindo todos os seus bens pra Chubaquira sob a administração da Graça. Hã? Ah, tá. Ai, tava pressando meu pescoço. Mãe! Ai, tá vendo tudo preto. O Graça? Mãe! O Graça? Oi, oi. Ai, gente, qual que é o problema? Qual é o problema da menina ter três padrinhos? Qual é o problema? Porra, acho que ela tem três pais, não sei. Três pais? Quer me fazer um favor de explicar isso direitinho? Por favor? Tu tá cansado de saber, moci? Que a gente tava abrigado, ficamos três dias solteiro. Ai, tu sabe, né? Que eu engravido no piscar do olho. Quando a chubaca tá piscando, então... Ah, quer dizer, então, que você dormiu com outras pessoas, não é? Não, eu tava acordada. Não, não, não. Não, não. Peraí. Peraí, peraí. Que causada é essa feia? Oi, querido. Não é. Eu estou horrorizado, tá? Eu confesso que eu esperava mais de vocês. Marco, eu não quero mais nem olhar na tua cara. Ai, ai! Vou embora. Tá, vai. Eu também vou. Partiu, canário. Ai, se lhe derrubou também. Ai, se lhe derrubou também. Ai, se lhe derrubou também. Ai, se lhe derrubou. Ai, se lhe derrubou. Ai, se lhe derrubou. Ai, se lhe derrubou. Vem comigo. Ah, não. Sombra, não. Ei, sombra. Perdeu sombra. Meu Deus, ele não fazia uma sombra tão grande. Ai, isso é na frente do marido, mãe. Ela não tem ação, não. Ai, que vez. Preste atenção. Fica calma. A tua sombra tá aí, ó. Intacta. E nós estamos aqui pra você. Ah, preferir o sombra, sabe? Credo, mãe. Não, tô sendo sincera, cara. Ai, super mal. Nossa, estou vendo uma beija agora. Aqui, eu posso ser padrinho. E eu posso ser a madrinha. A sua batalha e bora. Então tá, melhor assim, tá? E família? É, tudo em família a gente sempre resolve melhor. Oh, tá com saudade, minha sombra. Ai, ele voltou. Vem cá. Mãe, você tá levando o sombra pro quarto? Sem sombra de dúvidas.